Se você elegeu Anderson Silva vs Chael Sonnen 3, a última dança do Spider, pelo menos aqui no Brasil, como o seu programa de sábado à noite, né, ficou lá sintonizado na TV Globo até depois do Altas Horas, meus pêsames. Porque o que vimos no Spaten Fight Night ontem em São Paulo foi meio constrangedor. Dizem por aí que a expectativa é a mãe da frustração, certo? Só que a minha já era mínima, praticamente zero, e ainda assim achei a apresentação bizarra. Se algum desavisado sintonizou pra relembrar o Anderson do auge, aquele que bailou na frente do Forrest Griffin quando tinha 34 anos, então bateu revolta. Porque não foi simplesmente um homem de 49 anos enfrentando outro de 47, com ambos dentro das suas limitações e possibilidades tentando competir. Aliás, essa era a minha expectativa, mas não, não foi isso. Anderson e Sonnen entregaram uma luvinha de camaradas, no ritmo daquele primeiro amistoso da pré-temporada, que só serve pra dar uma suada e soltar musculatura. Em alguns momentos, dava até a impressão que eles estavam aquecendo pra fazer algo depois. Eu não tenho como garantir aqui que havia um acordo de cavaleiros entre eles. Seria leviano da minha parte. Mas essa foi a impressão passada. Ambos com o freio de mão bem puxado, evitando soltar o braço, botando ali talvez 50, 60% da força nos golpes. Jogo de comadre total. Pra vocês terem uma ideia, na coletiva de imprensa, Tero, filho do Sonnen de apenas 8 anos, reclamou que o pai tava mole demais. Poderia ter ido bem mais forte. O resultado final, o empate, também pegou muita gente de surpresa. Porque a forma como a luta foi anunciada há 20 dias sugeria partida profissional, com o resultado constando no cartel de ambos. Nada disso. Nos últimos dias, inclusive, eles passaram a reforçar que se tratava de uma luta à exibição. O empate seria decretado independente do que acontecesse. Obviamente, ninguém que assistiu aquilo achou empolgante. As redes sociais foram imediatamente inundadas com reclamações e xingamentos. Revisões negativas. O Anderson, que nunca foi muito bom com as palavras, né? Seu carisma sempre apareceu dentro do octógono, tratou de piorar as coisas. Abre aspas. Era uma luta à exibição. Não valia nocaute. Era uma luta que não tinha resultado. Era exibição. Mas acho que a gente deu um bom espetáculo. Foi incrível. Foi muito mais do que eu esperava. Então, aí tem dois problemas. Um, não foi incrível. Não foi melhor do que as pessoas esperavam. Como disse, até eu, que não esperava muito ou não esperava nada, fiquei negativamente impactado. Dois, ainda que não valesse como resultado oficial, um nocaute, ou pelo menos a tentativa D, mandaria recado, valorizaria o passe do Anderson. Entregaria algo satisfatório para o público brasileiro. Vitor Belfort versus Evander Holyfield também foi exibição. Não contou para o cartel deles. E o nocaute do Vitor falou alto. Deixou tudo bem claro ali. Anderson vai continuar a carreira no boxe. Disse, inclusive, que já tem luta marcada para a Arada Saudita. O nocaute ajudaria o prosseguimento. Não o contrário. Se não rolou algo mais incisivo, é porque eles optaram por não ir nessa direção. Sabe-se lá por quê. Para quem se deu ao trabalho de pontuar como eu, a luta provavelmente teria sido 5x0 Anderson ou 4x1 Anderson. Sim, entendo o gesto de gentileza. Sonnen fechou apenas 20 dias. Se bobear, não fez 10 treinos específicos. Veio ao Brasil dar um peso a despedida do ex-rival. Mas e o público? O cliente com isso? Beleza, as 200 pessoas presentes no Complexo Tempo foram convidadas pelas Paten. Ninguém pagou ingresso ali. Mas e a grande maioria? Os milhares? Talvez os milhões em casa? Só nas redes sociais do sexto round vi muita gente se sentindo tapeada. E olha que o Anderson lamentou a semana inteira que esse era um evento restrito a convidados da cervejaria. que se fosse decisão dele seria num estádio aberto pro grande público. Meu amigo, se 15, 20 mil pessoas tivessem pago, saído de suas casas pra ver os tiozinhos fazendo o cardio, era papo do Anderson sair vaiado. Talvez nem fosse possível lutar naquele ritmo. Os caras seriam pressionados pela torcida pra acelerar o passo. Enfim, o objetivo da marca que financiou tudo isso era ganhar notoriedade, passar a palavra adiante. De repente pra eles deu certo. Agora, o objetivo do Anderson deveria tentar manter as pessoas interessadas pra sequência da sua carreira. E a pergunta que deixo é quem assistiu ficou animado pra sintonizar na próxima? Eu sempre fui fanzaço do Anderson acompanhei toda a sua carreira em tempo real. Tava sintonizado e ia assistir ao vivo ele contra o Chris Lieben a estreia no UFC. E por um lado, eu fico triste ao saber que quem não viu esse grande fenômeno em ação antes de 2012 vai ficar com essa imagem aí. Aquele knockdown aplicado pelo Jake Paul e esse showball aí de ontem. Mas fazer o quê? Opção dele. O problema é que quem ficou de fora dessa e optou por sintonizar ontem no Fight Night do UFC também se frustrou. Primeiro porque perdeu uma luta muito boa entre os medalhistas olímpicos Ebert Conceição e Esquiva Falcão vencida pelo Ebert. Segundo porque o Fight Night de ontem foi inegavelmente um dos cards mais esvaziados dos últimos tempos. E ainda perdeu duas lutas nas últimas semanas. Incluindo Ikran Liskerov versus André Sergipano. O brasileiro fraturou o pé, né? E o russo foi promovido a pegar Robert Wittaker na Arábia Saudita semana que vem. Então o ponto alto desse card passou a ser a seguinte pergunta. Tatsuru Taira, japonês de apenas 24 anos e invicto 15-0 no MMA. É tudo isso mesmo? É o futuro campeão peso mosca? Seria inclusive uma belíssima história de renascimento do MMA japonês dentro do UFC. Tairu no peso mosca e o Kai Asakura, campeão do Rising, contratado como destaque no peso galo. Ontem o Tairu teria o seu primeiro grande teste. Alex Pérez, top 5 da categoria, que nocauteou o Matheus Nicolau na última rodada e já disputou o cinturão. Só que a pergunta não foi respondida, porque ainda no início do segundo round, Pérez tentou defender as costas e arrebentou o joelho. Detalhe, o americano venceu o primeiro round na opinião dos três jurados. Tairu então vai virar top 5 na atualização do ranking na próxima terça, mas a gente ainda não sabe do que ele é capaz contra a elite. Forra, espero que as coisas melhorem no fim de semana que vem. Mas claro, essa é apenas a minha leitura dos acontecimentos no fim de semana. O que vocês acharam sobre Anderson Silva vs Chelsone e a luta principal do Fight Night de ontem? Viram algo diferente na luta dos veteranos? Acharam empolgante? Discordam de mim? E no Fight Night? Acharam que o japonês estava muito melhor? Tem pinta de campeão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado pelo algoritmo do YouTube seguir circulando no menu lateral. E não pede duas coisas. Da resenha de ontem em que eu falei sobre Poitam vs Giro e Pro Rasca 2, as recompensas e riscos para o brasileiro, as motivações dele por ter aceitado essa luta. Você clica no link aqui do lado e confere. E anota aí na agenda. Amanhã, segunda-feira, uma hora da tarde, tem o podcast do Seis Rounds ao vivo aqui no YouTube. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano vamos tratar de todos esses últimos assuntos suculentos. Esteja aqui. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E aí E aí E aí